Hoje eu vou gravar mais vídeo pra vocês e hoje, gente, eu vou gravar speedrun. Então, gente, bora lá. Eu não sei se começou porque... É, começou. É... Tema, cílios, 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 cílios. Atendi, cílios. Fazer aqui, gente. Gente, vocês viram aqui no último vídeo, né? 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 Aquela coisa, né, gente? Aquela coisa. E parece que eu não mudei muito assim, né? Peraí. Tem que pintar tudo isso daqui. Aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá, gente? Tô super concentrada aqui, né? Cílio, pronto. Agora eu só vou fazer tão assim aqui, porque dá tempo, tá dando tempo, gente? Vou dar aquela ajeitadinha, uma assim, uma na ponta dos mais bonitos. Aqui assim, uma assim, uma... Pronto. Eu vou colocar o corpo. Então. Gente, aconteceu um negócio aqui que eu não sei como mudar. Que é, tipo, uma toalha cura e... Ai, gente, deu negócio. E agora eu não tô conseguindo mudar. Eu tinha sem querer colocado o negócio lá, sem ter coisa. E agora, gente, eu vou ter que pintar tudo antes que eu tenha acabado. E tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí, gente? O meu jeito, gente. Fazer assim. E depois eu conserto, gente. Pronto, agora eu só tenho que pegar o palito amarelo. Colocar assim. E fazer. Terminar de fazer o negócio, né? Cílios. Pronto. Fiz dois cílios enormes. E agora... Acho que agora eu vou fazer o contorno, né, gente? Porque tá faltando contorninho. E aquele contorninho dá a vida ao seu desenho, né? Só desenhistazinha, né, gente? Aquelas coisas, né, gente? Gente... O meu contorninho não deu a vida ao meu desenho, né? Quer dizer, ele não deixou nada a ver. Vida nenhuma no meu desenho. Acho que ele até tirou a vida que tinha. A última migalhinha de vida que tinha, gente. Eu... O que que eu faço? Eu tenho que voltar aqui. Clicar pra voltar. E, gente, eu vou pegar o... Negócio aqui. Pra fazer o... Assim, assim. Gente, eu acho que tá bonito, será? Eu acho que tá legal. Gostei. Cadê o tempo? Ah, falta só um tempinho. Speed round. É, tá... Nossa, gente. Nossa. Hum, que lindo. Que lindo. Oi. Adorei. Adorei. Gente, que legal. Nossa, ficou super legal, gente. Então, né? Vou dar uma estrela aqui. O tema é cílios. E o menos tem aqui é cílios. Então, né? Né? Não tem como. Legal. Gente, tá tão criativo. Gente, agora que eu vi que aquele negócio do lacinho, pra ver que o lacinho, nem tá dando pra enxergar direito. Deixa eu ver se eu dou isso. Então... A pessoa da Peppa ficou em primeiro. Mereceu, gente. Mereceu. Super mereceu. Eu fiquei em quarto. Nossa, tá todo mundo de parede. Cadê a bola? Gente, cadê a bola? Será que eu levaram a bola pra lá? Porque eu vou... Não sei como, né? Porque... E é isso. Ah! Borboleta. Gente... Borboleta... Eu sei fazer de olho fechado. Fechado. Então, né? As minhas borboletas são lindas. Gente, sério. A minha borboleta vai ficar linda. Agora eu vou pintar. Pintar. E aí? E aí? Beijando. Tchau. Gente, olha como que tá. Sério, gente. Eu adorei. Agora eu tenho que ficar no ponte. Gente, sério. Uma lusinha sem palavras. Acho que ela tá muito bonita. Sério? Será que eu não tenho culpa de pomada? É isso. Tchau. 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 Então, é um pouquinho bonitinho, mas tá meio, né? Pra aí. Não é uma borboleta, não. Não é uma borboleta. Pode ser qualquer coisa, mas não é uma borboleta. Ah, é um Winx. Gente, não sei se é porque você não sabe borboleta, eu tenho bagalume. É bagalume? Aume. Ai, gente, eu adorei. Falta o capricho, né? Falta o capricho. Infelizmente, né? Falta o capricho. É, segundo... G.A. Eu fiquei em primeiro. Porque eu tirei... Duas pessoas ficaram em primeiro, ou duas em segundo. Porque eu tirei a mesma quantidade que a pessoa. Eu tô em... Aí eu tô em segunda pessoa em primeiro. Duas pessoas tiraram em primeiro. E é isso. Mas eu não aceito isso. Então, duas pessoas ficaram em segundo. Peraí, gente. Peraí, 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 peraí. E... Ah, tem que botar aqui. Off. Gente, eu vou ter que fazer igual no episódio. O que é que você viu em equation? Nossa, faz isso, eh? Olha só. Olha só. Fica foi тогда. Vou ter que ver��. Olha só. Deixa eu ver. Gente, off é aquele efeito do Roblox. E já que é feito do Roblox, então... Fazer um monte de começo de hoje. Mil. Não tem. Deixa eu ver. Tô gravando. Tô gravando. Aqui, vou colocar na terceira camada. Eu vou pôr... Aqui... Deixa eu ver. Vou pôr mais uma camada. Aqui, vou pôr o cabelo castanho, né? E aí, vou pôr aqui por cima do... Embaixo da 3. Embaixo da 3. Embaixo da 3. Embaixo da 2. E isso, agora sim. Agora encontrei, gente. É assim que é legal. Agora... Vou pôr outra pessoa. Vou... Assim. Assim. Vou apagar assim, gente. Agora sim. Vou esperar a partida... Terminar. Já volto com vocês. Pronto, gente. Agora volto só 14 segundos. E, gente. Eu não modifiquei nada, tá? Eu não mudei nada. Tá? Exatamente igual desse jeito. Você pode ver. 4, 3, 2, 1... E... E... Speed round. Vou ver. Não entendi, não. Não gostei. Não achei legal. Não gostei. Não achei legal. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Eu hein? Não achei conceito, não. Gente, não tô entendendo. O tema é... Tipo... Off. 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 Tipo aquele efeito do Roblox. A gente precisa colocar uma tela vermelha. Off. 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 Não. Off. Off. Alguma coisa assim. Eu não sei. Não sei o que é. 5 estrelas. Gostei muito. O que é? A pessoa foi... Né? Os jogadores são... Ah! Não sei o que é. Ficou em 1º. Com 16 pontos. Eu fiquei em 2º. Com 11 pontos. Os. Ihiii. Mas então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like se não se inscreve no canal. Tchau, gente!